Alô! 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 Só eu, amigo, que eu ergui Você deu o meu amor Aquilo é o checheia Aquilo é o pica-pala e o arco-migo Não adianta mais Chega de sofrer, chega de chorar Você amizou e mais Já não temos condições para continuar Onde eu odeio, você amou Onde eu chorei, você chorou Onde eu chorei, você chorou E a tua força você acertou A vez mais você abraçou Meu coração você maltratou Tudo que eu fiz, você soltou O que eu era, tem que ser e nem que sou Que é o ideal Vá para o inferno Pode melhorar, vamos lá Só eu, amigo, que eu ergui Você não acabou Dó'os que eu tinha dado O que eu era, tem que ser e nem que sou O que eu era, tem que ser e nem que sou O que eu era, tem que ser e nem que sou Eu, 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 eu... Eu não sei que é mancante... O que é isso?